Na verdade é a substituição dele, porque ele está indiciado pela Polícia Federal e ao mesmo tempo é investigado no Supremo. Então ele não pode fazer parte de uma investigação por um crime que ele é acusado e ele não pode ser investigador do próprio crime. Seria como a raposa tomando conta do galinheiro. Cabe ao presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, fazer as indicações. Então é a ele que eu apresento o recurso e espero que o recurso seja acatado. O senhor acha que o presidente da comissão tentou ali negar logo de imediato? Foi um ato que o senhor acha que é contra a base do governo? Não, não é contra a base. Ele extrapolou das funções dele. Não foi solicitada, ele nem poderia ser, a questão de ordem. Ou seja, ele não podia dizer se era favorável ou contra a questão de ordem. Isso cabe ao presidente do Congresso. Então houve uma precipitação dele, depois ele próprio retirou. Então eu entregarei ao presidente do Senado, como aliás a questão de ordem foi endereçada. Obrigada. Obrigada, viu?